Olá, cá estamos nós para mais uma aulinha, espero que estejam todos bem e vamos começar, vamos precisar hoje somente de um colchão, a toalha e a nossa garrafinha d'água, ok? Preparados? Vamos lá, pés à latina de zancas, braços lá em cima, no alongamento e vamos só para aqui aquecer um bocadinho, alongando o braço, refletindo o joelho do mesmo lado, estica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 10, e passo junto e cruza a frente, alterna um braço e outro pelo frente e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e fica, passo junto e na mesma rotação do braço, atraso, alternando e roda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, e 3, 2, 1 e os dois atras, 2, 3, 4, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e os dois atras, 2, 3, 4, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Um para frente e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E fica ponta ao lado, ponta ao lado e ovos topam e troca e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Os dois estão de baixo, um, dois, três, quatro, e respira, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ponta ao lado, traz um e outro, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E frente, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E agora os dois puxa bem, ombros simples e rola para trás, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. A frente, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E fica, passo na mesma e só, redobinho, braço, um e outro, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, coisa, gira. Três, dois, e um, frente, um e outro, ok? E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Diagonal, fora uma e outra. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E vai puxar os dois, três, quatro, sobe, baixo, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. À frente, os dois, e reflete atrás. Abre o dedo bem e redobinho os braços frente. Quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Finalmente, em cima, os dois e redobinho dentro. Fecha, dois, três, quatro, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E relaxem, fechem e juntem, inspirando em cima. E expira. Inspira. E expira. E fica, braço ao lado. E fechem as vossas mãos. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com energia, sete, oito, oito, sete, seis, cinco. Abre e faixa pela minha mão. Quatro, três, dois, um. Putação. Dois, quatro, seis, oito. Para a frente, roda dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Reflete as mãos e aperta para dentro, junto ao truco. Lato na lateral e com força. Fecha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete. Fecha. Recho. Quatro, três, dois, um. Vira os dedos para dentro e fecha ali dentro. Força. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, sete, cinco, quatro, três, dois, um. Daqui vai subindo, cruzando um e outro braço. E sobe até oito tempos. Chega lá acima e volta para baixo. Ok? E vai, cruza, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e desce, dois, três, quatro, para a lateral da mão, sete, oito, novamente, dois, três, quatro, seis, sete, oito, e desce, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E atrás, cruza uma, cruza outra. Vou virar as costas, mas só para vocês verem. Apera de braços e cabinhos ali, cruza. Uma, outra, uma, outra. Apera de energia nas pontinhas e nos braços. Cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ok? Descontra os braços. Inspira ali e expira. Pede as pernas ligeiramente afastadas e expira. E expira. E expira. E fica. Calte em ar só. Cruza a frente. Uma e outra. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ponta atrás. Cruza longe e troca. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Mesma coisa ao lado. Ponta, junta, ponta, fecha. E um, dois, quatro, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E fica no sítio. E vamos dar uma pequena corridinha sem sair do sítio. Inspirando. E expirando. Isso. Solta aqui só a pronócrita. E expira. E expira. E expira. E expira. E expira. Ficamos aqui. E vamos ao outro lado. Cruzando o braço com o joelho contrário. Dando três passos. Um dos à frente e três para trás. E fica. Braço ali. Um, dois, três. Cotovelo, joelho contrário. Para trás. Um, dois, três. Troca o outro. Ok? E vai. Um, dois, três. Cruza um. Um, dois, três. Cruza dois. Frente. Um, dois, três. Três. Atrás. Dois, três. Frente. Um, dois, três. Cinco. Um, dois, três. Atrás. Um, dois, três. Seis. Um, dois, três. Sete. Um, dois, três. Oito. Repete. Dois, três. Um. Braços contraídos e ombros embaixo. Dois, três. Dois. Um. Vai expirando. Três. Um, dois, três. Um, dois, três. Cinco. Um, dois, três. Seis. Um, dois, três. Sete. Um, dois, três. Oito. Fica no lugar e repete só o joelho. Um, dois, três. Abre e fecha. Cinco. E seis. E sete. E oito. Mais oito. Oito. E sete. Aperta o abdominal. Seis. Cinco. Um, quatro. Levantem o equilíbrio. Dois. E um. E troca o outro lado e cruza. Um. E dois. E três. E quatro. E cinco. Sempre com a barriga apertada e as nádegas também. Pescoço alongado. Ombros embaixo. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. E três. E dois. Só mais um. E um. E relaxa. Descontrai os ombros. Inspiração. Sobe. Marcha curtinho. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Ok. Jumimos os três passos. Nós vamos mudar o movimento do braço e da perna. Passa à frente. Um. Dois. Três. Sobe o braço. Perninha contrária atrás. E aperta o abdominal. Desconto alongado. Para trás. Um. Dois. Três. Sobe a outra. Ok? E vamos para a frente. Começamos. Um. Dois. Três. Perna na braço contrária. A que está atrás. Passo. Um. Dois. Três. E troca dois. Para a frente. A que está atrás. Um. Dois. Três. Três. Para trás. Um. Dois. Três. Quatro. Para a frente. Um. Dois. Três. Cinco. Para trás. Um. Dois. Três. Seis. Para a frente. Um. Dois. Três. Sete. Atrás. Um. Dois. Três. Oito. Mais oito. Um. Dois. Três. Um. Atrás. Um. Dois. Três. Dois. À frente. Um. Dois. Três. Três. Atrás. Um. Dois. Três. Quatro. À frente. Um. Dois. Três. Cinco. Atrás. 1, 2, 3, 6 à frente 1, tudo apertado, não se esqueçam se não fizerem força no vosso corpo não conseguem ter equilíbrio e 1, 2, 3 e agora vamos vamos ver se temos lá tudo no sítio braço e perna em contrário em cima aperta a barriga, aperta as nábulas pescoço alongado, ombros em baixo e vamos tentar ficar aí em equilíbrio força, 1 aguenta, 2, aperta, 3 tudo muito riginho se vocês estiverem molhos não conseguem estar em equilíbrio fixei sempre um ponto à vossa frente sempre o mesmo, 4, 5, 6 aguenta, 7, 8 8, 7, está quase 6, 5, 4 3, 2 e 1 passo, troca queira para não ficarmos coxos outra perna em frente a outra atrás, braço contrário em cima aperta a barriga, aperta as nábulas fixa um ponto e ombros em baixo e fica 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4 3, 2 e 1 boa descontrai marcha, marcha inspira e junta e expira 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 ok fica pés paralelos braços compridos vamos trabalhar com a cabeça lado frente troca e frente e um e frente 2 e frente 3 e frente 4 e frente 5 e frente 6 e frente 7 e frente 8 e frente seguido 1 troca 2 só a cabeça 3 não mexa o tronco 4 5 e 6 e 7 e 8 fica de frente e inclina lado cima 1 troca acima 2 troca acima 3 troca acima 4 troca acima 5 troca acima 6 troca acima 7 troca acima 8 e de um lado para o outro sem mexer o vosso tronco e 5 e 6 e 7 e 8 e fica caixinha ao peito frente longa atrás deixa de cair e frente frente atrás e 2 baixo frente trás e 3 baixo frente atrás e 4 sempre com tudo reteguinho frente trás e 5 baixo frente ponto de escondrelitos 6 baixo frente trás 7 baixo frente trás e seguido e 1 devagar 2 aluga 3 4 5 e 6 e 7 e 8 e fica devagar e roda à volta passa passa à frente ao lado atrás ao outro e vem à frente e trocamos para o outro lado lado devagar para não ficarem todos atrás ao outro e à frente ok ficamos na mesma com os pés paralelos às nossas ancas e vamos fazer um agachamento atrás em 3 tempos para sempre aqui a altura dos ombros e ombros em baixo aperta a barriga e as narcas ou malplata bem porcadinhos lá atrás e senta 1 2 3 e relaxa assim ali e 1 2 3 tempo de conseguir manter sempre o joelhinho não passando à frente para você para o seu e só e 1 2 3 e 4 e 1 2 3 e 5 e 1 2 3 e 6 e 1 2 3 e 7 e 1 2 3 e 8 1 agora em baixo e 3 e subir 1 2 3 e 2 e 1 2 3 e 3 e 1 2 3 e 4 e 1 2 3 sempre para a barriga e as narcas apertadas e 1 2 3 e 6 e 1 2 3 e 7 e 1 2 3 e 8 e 1 2 3 e vamos lá ficar respira costas direitinhas vai só até onde os joelhos não doam ok? 4 5 6 aguenta 7 8 mais 8 7 6 está quase 5 4 4 3 2 e 1 descontar o tronco e desenrola já sabem anca tronco ombros e a vossa cabeça ok? ficamos ali com a ponta do dedinho apoiada braços descontar descontar direitinhas e vamos rodar o nosso tronco roda 1 2 3 4 5 6 7 e 8 e troca contra o lado 1 e 2 tenta mudar bem a articulação 4 5 6 7 e 8 outro pé roda pontinha apoiada e roda 4 5 6 7 e 8 e desce 2 3 4 5 e 6 e 7 e 8 e fica ponta cima calcanho abaixo troca 1 2 cuidado sem anca ok? só a articulação 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 e os dois sobe aperte as naves e a barriguinha vou conseguir o equilíbrio lá em cima e atrás troca 1 2 3 e 4 e 5 sente tudo apertadinho estou-se ao lambado e 6 e 7 e 8 7 6 5 4 3 2 e 1 fica lá um pouquinho segura 4 5 aperta a barriga as tapas e relaxa-se descontrai juntamos os pés colocamos as nossas mãos nos joelhos ok? e com os pezinhos juntos colocamos os joelhinhos para fora ok? roda 1 fora 2 3 4 5 6 7 e 8 agora para dentro 1 e 2 3 e 4 5 3 4 5 é preciso no ovedor ok? 7 8 e desenrola mais uma vez anda o ovo e a cabeça ok? cá em cima vamos beber um pouquinho de água e vamos passar no chão vamos colocar o nosso colchão ok? meio apoiadinho e vamos ficar de lado ok? primeiro o que vocês deixarem porque depois vamos ter que fazer o mesmo para o outro lado portanto deitamos para um dos lados mão ali ok? ou se não conseguiste estar aqui que não for confortável deita coloca aqui se assim mesmo for não for confortável alonga o braço e deita em cima ok? eu vou ficar aqui pernas não alonga dentro da coluna aperta a barriguinha e as mangas pescoço alongado e a nossa perna de cima é a que vai trabalhar ok? sobe baixa vai à frente e fecha cima baixo frente junta 1 sobe desce frente junta 2 sobe desce frente junta 3 sobe baixo frente junta 4 sobe baixo frente junta 5 sobe baixo frente junta 6 sobe baixo frente junta 7 sobe baixo e frente fecha 8 fleta o pé aperta aqui para dentro sem tocar na outra perna e reginho sempre a vossa perna os músculos sempre bem abertadinhos 4 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 ok? pé refletido a mesma e faz uma pequena rotação curtinha com a perna toda 4 6 7 8 agora em sentido oposto roda 3 4 5 6 7 e oito baixa vamos dificultar aqui mais um bocadinho e vamos colocar o cotovelo apoiado com a mão no alongamento do cotovelo ok? o ombro não aqui alongado a barriga bem apertadinha as nábebas também e o pescoço alongado se for difícil ajuda com a mão aqui se conseguir a mão fica aqui apertando bem os outros e daqui vamos subir a nossa âmbica ali e descer se colocar a mão não deixem fazer isto ao tronco ok? fica só ali ajusta ligeiramente com a mãozinha e vai só 3 e 4 força aperta a barriguinha as nábebas 5 quanto mais apertado estiver mais fácil é o movimento pescoço alongado 6 e 7 e 8 vamos fazer só mais 2 e 9 e agora vamos apertar lá em cima força segura aperta 4 5 6 7 8 9 e 10 ok baixa deita novamente mãozinha novamente ali e este braço vai atrás inspira e cá em cima deita o ar fora toca onde chegar ok? inspira expira inspira expira inspira e fica lá ao longo de conseguir estirar com a mão não deixem entrar o joelho ok? apertem a mesma barriguinha das nábebas e só não coloquem aqui a mão senão a perna é a dobra esticada 6 7 8 7 6 5 4 3 2 e 1 colete coxa para trás puxa até onde puder sobe a perna de baixo continua com as nábebas e a barriga bem apertadas para conseguir aguentar este movimento e fica 6 7 8 e 8 7 6 5 4 3 2 e 1 estica descontraia um pouco ali à frente relaxa isso fica inspira e expira ok? estica as perlinhas sobe, sobe, sobe e vamos virar para o outro lado até para não ficarmos coxos coloca a perna para o lado contrário e deita já sabem a mão é conforme vocês conseguirem e ficarem mais confortáveis alonga as pernas vou mexer e sobe 1 2 frente 3 e 1 5 baixo frente e 2 5 baixo frente e 3 5 baixo frente e 4 5 baixo frente e 5 5 baixo sempre esticadinho 6 pescoço alongada aperta a barriga das minhas lábicas e cima baixo frente e 8 reflete o pé e aperta 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 e fico em uma pequena rotação com a perninha toda bem esticadinha e apertadinha 4 5 6 7 e 8 o inverso 1 2 3 4 5 6 7 e 8 ok vamos ao outro nosso movimento malandro perninhas juntas coloca o cotovelo a mão no alongamento do cotovelo o ombro alongado aperta a barriga e as nadas se quiser uma ajuda coloca a mãozinha à frente se não força sobra 1 e 10 2 aperta bem 10 se quiser ter o pezinho ali ao frente não pode e 10 4 e baixo 5 e baixo 6 e baixo força 7 aperta e baixo 8 só falta o 2 baixo 9 e baixo e o 10 fica lá segura aperta força 4 5 6 7 8 1 e 10 ok deita mãozinha ali na mesma braço lá inspira e em cima expira inspira e expira inspira e inspira e inspira e fica lá alonga estica não ponham na curvinha que é para esticar e a pernoca mantenham sempre a anca do lado ok não deixe ir para trás e 4 6 8 7 6 5 4 3 2 e 1 mete coxa atrás aperta a barriga e as narcas sobe a perninha de baixo força tudo bem a perninha que vai aguentar e 5 6 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 e 1 estica descontra as joelhinhas ali relaxa e respira e aí flexa ok aqui aproveitamos e ficamos de barriga agora sim é só rodar ok fica ali vamos colocar as duas perninhas os joelhos ligeiramente fletidos pés para o teto mãos na nuca ali abre os cotovelos olha queixo longe e o braço contrário para o lado puxa 1 2 e volta à nuca troca troca força na barriga e volta e 1 e 2 e volta 1 e troca troca volta 2 troca troca volta 3 troca e troca volta 4 e troca puxa para fora e solta 5 puxa e puxa volta 6 e fora e fora volta 7 e fora e fora volta 8 e fica só ali queixem longe abre e 4 5 6 7 8 e descontraia aperta os joelhos ao peito inspira abre expira aperta inspira e aperta inspira e aperta ok pezes paralelos às bancas braços ligeiramente afastados a noquinha lá em cima bem apertadinha a barriga e na árvore e o pescoço longo vamos só trabalhar os joelhos sem trocarem um no outro para dentro 1 2 3 aperta 4 5 5 6 7 7 força 8 7 6 fica lá anca em cima sempre 4 aperta 5 6 7 e 8 mantenham a anca lá em cima vamos só alongar alternando uma perninha ali no alongamento do joelho e volta mantendo a anca em cima troca e volta troca troca e volta e troca e 4 e troca e 5 e troca sempre tudo apertado força lenta troca e 6 troca e 7 troca e 8 e segura fica 1 perna anca 2 3 desculpa 1 8 7 6 5 lenta 4 3 2 1 oito aperta e troca a outra perninha 2 3 força 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 e 1 baixo joelhinhos no peito braço um bocadinho abertos e roda 1 2 3 e 4 sentido contrário 5 6 grande 7 e 8 vamos ficar aqui pés paralelos às ancas pescoço longo e só os braços inspiração curta lá atrás expira longo para baixo força expira 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 agora todo fora pela boca expira com o nariz expira pela boca ok daqui arca sobe expira com o nariz devagarinho expira expira novamente expira 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 e expira expira mais uma expira e expira isso bem descontraídos Vamos ficar com o pé direito apoiado, a esquerda em cima, sem agarrar na curvinha, ou em baixo, ou aqui, ou se conseguir, lá em cima no pezinho, é onde quiser e poder não estragar nada, e alongamos devagarinho, puxando para o leite a nossa perna, e fica devagar. 4, vai puxando cada vez mais um pouquinho, não dobra o joelho, se aqui já dobra, já não faz mais, faz acordo com o joelho que fique esticado, isso, dobra, aperta, baixa, pouza essa perna e vamos alongar a outra, lá em cima, esticadinha, não põe o risco, puxa e põe aqui, põe lá em cima, estica, e fica. Ok, reflete, põe, descontraiva, agora, vamos às duas, esticadinhas lá em cima, se não conseguir agarrar, não faz mal, só quero que vocês vão refletir os pés, sintam aqui o alongamento, se não agarrar, não há problema, fica ali, só estica, estica e puxa, até sentindo ali, se conseguir, agarra e puxa para vocês, pontinhas dos pés virados para vocês, ok? Dedinhos a sorrerem para a vossa carinha, 4, 6, 8, ok? Quem conseguir, afasta um bocadinho as pernas, coloca as mãozinhas lá dentro, vamos virar mais um pouco para poder fazer, fazer ou mais ou menos, é o único que consegui chegar, ok? Tenha linhas afastadas, as mãos aqui na parte interna e segura um pouquinho, se estiver a ver muito, fecha mais um pouco ou abre-te o que puder, faça o som um pouquinho, então, o alongamento aqui de baixo, agora, e fica, as costinhas bem assentas, tá? Ok? Mãozinhas por fora, junta as vossas pernas, coleta o peito, coloca os pés juntinhos, braços, palminhas das mãos para cima, joelhos ao lado direito e a cabeça para o lado esquerdo e fiquem lá, descontraí, fechem um bocadinho os olhos, relaxa, respiração curta e respiração lomba. E vamos trocar, joelhos para o lado esquerdo, vagarinho e a cabeça para o lado direito, os braços com as palminhas das mãos para cima e fica lá. Ok? Sobe, estica as pernas, braços lá atrás, esticadinhos, tudo assento e como se estivessem a ser puxados pelos braços, pelas pernas e as costas, bem aí empurrada com o chão. Estica, 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 inspira, descontraí, e relaxa. E mais uma vez. Estica, 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 expira e relaxa. Ok? Joelhos ao peito e vamos subir devagarinho, ficar aqui, ok? Corta de beitinhas, vamos só inspirar ali e expirar, deixando a dor esconder aqui. Socorro. Ok? Mãos ali, passamos na posição dos cópros. Um, dois, três, dois, três, três, três. Alimentamos, fechar o outro lado, para terem a subida. Anda, o tronco fica cá em baixo. Anda, sobe, sobe, vamos puxar aqui o nosso, o mais perto, com os nossos palminhas. E vai desenrolar devagarinho a anca, o tronco, os ombros, a cabeça, pés paralelos, braço em cima, face contrária, ombro para baixo e puxa a cabecinha para o lado. E sobe, baixa, troca o outro braço, outra face e ombro para baixo e puxa a cabeça para o outro lado, bagarinho. E sobe, respira, sobe, respira. Sobe, obrigada, fiquem com saúde e até a próxima. Até a próxima.